Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, bom, eu não sei se vocês viram o vídeo de ontem, o vlog de ontem Se não viram, recomendo, tem aqui um pedacinho dele Galera, vocês, porra, colocaram cada teoria da conspiração louca aqui nos comentários Que vocês me fizeram rir, de verdade, tá? Bom, é... na verdade o que a gente vai revelar na live é sério, sim, beleza? Realmente vai mexer com a nossa integridade física Realmente é uma coisa que vai transformar de maneira como vocês nos veem Ou não, mas... Não é nada assim, caralho, o canal dos piratas vai acabar, cara Relaxa aí, relaxa aí Então olha só, cara, os comentários, as teorias que vocês inventaram foram tão absurdas E comentários tão loucos Eu resolvi pegar aqui alguns dos mais escrotos E ler com vocês pra eles poderem rir também, né? Vamos lá Bom, essa aqui até faz certo sentido, ó Se pode prejudicar a integridade física deles, então eles devem ir no bate ou regaça do pânico na Band É, pode ser, pode ser Realmente é uma teoria aqui que não é tão absurda assim, né? Mas tem umas aqui, viadão Ó Olha o comentário do filha da puta O vídeo, todo mundo boladão, mano Falando a parada lá, não sei o que O arrombado diz aqui, ó Esse microfone parece uma roladura Puta que pariu É cada... putz Olha esse aqui, esse aqui é hardcore, olha só Eu tive acesso a relatórios do YouTube que indicam que o canal 3K e o canal Cross irão se fundir Só que pelo que entendi, isso vai gerar muitas complicações na existência dos dois canais Vamos aguardar pra ver se a informação se confirma na sexta Aí o pior é que tem um filho da puta Isso aqui nem é possível, gente Isso aqui nem dá pra fazer isso Aí o arrombado vai lá e comenta assim Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o vídeo do Cross Porra, caralho, tá sabendo legal mesmo, hein? Caralho, que doideira Esse aqui é o bagulho doido, olha só Se o Igor não falou nenhum palavrão É que a coisa é séria, é, moleque Bagulho é doido, bagulho é sério Ah, cara, só porque eu tinha marcado um cruzo bem na sexta, véi Fudeu meus planos Você vai fuder ninguém Eu que fudir seus planos, seu cuzão Ô, cruza a porra nenhuma, cruza com a tua mão, rapá Porra, cruza com a mão, tu cruza aí Vai falar que vai cagar e bate a punheta, seu cara de pau Porra Maluco, olha essa Como eu falei no vídeo do Cross O Cross e o DJ vão assumir que são um casal Não o 3K Pra quem não sabe A real foi que o DJ não aguentou mais a mina dele depois do casamento Todo mundo sabe que depois do casamento o bagulho fica doido mesmo E então resolveu assumir sua sexualidade Por isso ele nunca ficou sem camisa O Cross não deixa Por isso compromete sua integridade física Pelo fato que eles podem apanhar da mulher do DJ E todos os preconceituosos É foda de aceitar, galera Mas tudo faz sentido Caralho, se isso aqui faz sentido Eu não sei o que que não faz sentido Esse moleque acredita em... sei lá, porra Em fadas Aí tem um arrombado que ele criou um perfil Pai do Igor 3K Aí ele pegou meu avatar E pintou assim o cabelinho de cinza Pra ficar tipo velho Filho, sabemos que vossa... Caralho Tá bem Filho, sabemos que vossa mercê gosta de transar com anos Abraço, filho Te amo mesmo sendo homossexual Eu entendi que é piadinha Que eu sou velho E aí o meu pai tem que falar Igual uma porra de um... De um escravocrata, né? Entendi Olha essa aqui, ó O DJ vai ser pai Assim, ó Um O DJ vai ser pai Ou O fim dos piras Ou DJ não quer mais postar sete vídeos ou mais por dia Caralho Vocês fumam maconha, mané Na moral Vocês fumam um bagulhinho antes de vir assistir vídeo Não fumar, não? Vocês cheiram uma paradinha Não cheira, não? Injeta Bebe um bagulho Eu tô ligado Vocês não tão puro, não, mané Caralho, mané Bem, galera Então é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham Achado uma graça aqui desse vídeo Zueiro Que esses mole... Eu tenho os melhores inscritos do mundo Isso é um fato Todos os moleques Mais filha da puta do mundo São inscritos aqui no meu canal E comentam essas coisas absurdas Que é pra gente poder tirar um sarro, né? Bem, então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau